Agora continuando aqui nós vamos montar a parte de cima, a carenagem superior, onde vai placa eletrônica, válvula de entrada de água, preço hostato, tá? Vamos começar. Aqui ó, começar montando o dispenser, esse aqui vai dentro desse, que vai encaixado aqui ó. Tá vendo ó, encaixou ali, pra ele fazer isso daqui ó, aqui em cima, vem a pecinha onde a gente fixa a válvula de entrada de água, ok? Aqui ó, manter tudo no lugar, ok? E agora eu vou fixar essa peça aí. Prontinho, dispenser tá no lugar, agora eu vou levantar ela pra gente passar o chicote aqui pra parte de cima. Pronto. Aqui ó, é o chicote, tá? O ponto de alimentação, a alimentação fica aqui ó, é fixada desta forma aqui. E o chicote, eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu já tenho onde alimenta a micro switch, que é a chave de segurança, isso aqui. E os demais eu vou jogar, passar por aqui, passar por aqui pra sair pra parte de cima, tá? Que a válvula também é alimentada por cima. Então esse daqui fica, e esses outros aqui, vai lá pra cima. E a gente já pode colocar a, fechar aqui a micro switch. Agora vamos instalar aqui, a chave micro switch, que é aquela chavinha de segurança, tá? Aqui ó, os conectores dela. A gente vai colocar um de baixo aqui ó, pronto. E o outro aqui no de cima. Essa daqui é aquela chave da porta, da tampa móvel tá? Bora. Bora. E vamos colocar ela aqui. Confira se tá bem encaixado. Ok. Sempre fixar bem, pra peça não ficar fazendo barulho quando a máquina estiver operando. Prontinho. Olha, bem fixado. Prontinho. Micro switch do lugar, agora eu vou encaixar a válvula ali ó. Aqui ó, válvula de entrada de água, que é uma válvula dupla. Ela vai onde? Ela vai fixada aqui ó, desse jeito. Aqui onde vai a mangueira pra alimentar a máquina, ela vem encaixada aqui como assim ó. Na própria carenagem, tá? Ela tem um encaixe que vai na própria carenagem, olha lá. Tá vendo? Aí, aqui, nós temos aquelas duas saídas que sai no chuveirinho que distribui a água. A água sai da válvula, vem por aqui, encaixa aqui e é distribuída pra máquina por aqui. A mão já tá no lugar. Prontinho. Agora ela foi até o final. Conectar as mangueiras até o final lá, olha. Depois nós vamos passar uma fita rena ali e apertar pra não correr o risco de soltar. E a válvula de água, da válvula de entrada de água, já está instalada. Aqui a válvula, chave micro switch. Aí, vem a vez desse carinha aqui, olha. Lembra que ele ficava aqui fixado pra proteger a carenagem da máquina, olha? Ele é fixado assim. Olha lá. Tem um encaixezinho aqui. Tem um outro que vai aqui. Olha lá. E aqui a gente parafusa. Olha. Tá vendo? Colocar tudo no lugarzinho, porque aqui evita de mandar umidade pra válvula, pra chalinha. Ó, temos dois pontos. Aqui tem uma trava, aqui também tem outra. Aqui olha, um e aqui outro parafuso. Agora eu vou virar ela pra gente trabalhar na parte de cima. Aqui olha, a parte de baixo foi feita, o chicote está aqui. E nós vamos agora encaixar o painel, que é onde fica fixado o pressostato, a placa de potência, a válvula, tá? E aí e aí e aí e aí afe a fala?